Pela fonte de terra viva, sobre o pão de seu convívio, filho do meu. Nós ficamos ontorrados, filho da... E é claro, Dom Silvestre e Vítios Candian, se dispelente dessa... Carvalho do Sérgio, querido Vão Silvestre, o mundo mundial Vão Silvestre, que beleza, viva Vão Silvestre! Também quero acolher meu querido irmão... Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Você sabe o que ele significa na minha vida. Ele ordenou o padre, ele ordenou o bispo. Uma pessoa muito querida e muito amada. Bem-vindo Dom Serafim. E meus irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Há dez dias atrás, 13 de agosto, sua eminência, o cadeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, celebrou 85 anos. Cantemos! Parabéns! 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 Irmão Serafim! O senhor é muito querido e muito bem-vindo, Dom Serafim. Estou muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a sua presença aqui no meio de nós. O senhor é muito feliz e emocionado com a nossa presença aqui no meio de nós. Amém. 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 Amém.